Salve pessoal, vou aqui conferir os goleiros indicados ao troféu Yashin de melhor goleiro de 2024, vamos lá. Diogo Costa do Porto, Diwidi Donnarumma do Paris Saint-Germain, Adrien Lunin do Real Madrid, Gregor Kobel do Borussia Dortmund, Jorge Mamadashvili do Valencia, Miquel Manhan do Milan, Unai Simon do Atlético Bilbao, Emiliano Martínez do Aston Villa, Ian Somer da Inter de Milão, Rony Williams do Marmelode Sundon, esses são os goleiros indicados ao troféu Yashin de melhor goleiro de 2024. Esse foi o vídeo, obrigado a todos que vão ouvir aqui, obrigado a todos que estão no canal, gostou do conteúdo não é inscrito? Inscreva-se no canal, deixa o like, é nó até o próximo vídeo, fui!